Na cidade de Caratinga, um homem foi preso depois de atropelar a ex-mulher em uma avenida no bairro Santa Cruz. Esse é o momento flagrante do atropelamento ali? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Gente do céu! Volta aí pra mim, País. Deixa eu ler de novo. Eu não tô acreditando nisso. A imagem eu tô conseguindo ver ali. Na cidade de Caratinga, um homem foi preso depois de atropelar a ex-mulher em uma avenida no bairro Santa Cruz. Esse aí é o autor. Olha, deixou o carro no mesmo lugar. Esse ato de crueldade foi registrado em um vídeo, como a gente viu aí, né? O suspeito, ele dirige o carro e faz a manobra, né? Manobra bem brusca em uma avenida movimentar. Parece até que ele acelera lá, olha. Olha lá, vai com o pisca-alerta ligado, inclusive, olha lá. Olha, gente do céu! Vai, atropela, né? Olha lá. Ele joga a vítima contra a mureta de proteção, né? Não, o carro que bateu lá, né? Com o impacto, o veículo parou de funcionar, né? Aí o homem desceu, olha lá, desceu. Olhou pra ex-caída no chão e fugiu até ele lá, fugindo. Segundo a polícia militar, o relacionamento teve um fim recentemente, né? Por não concordar com a situação, ele então tomou essa atitude, né? Que a polícia chamou de covarde e a gente concorda com isso, né? Atitude covarde de atropelar a pessoa, assim. Enquanto a polícia militar procura por pistas, o homem... Ela, a polícia estava lá procurando as pistas e o homem fugiu pro Morro da Antena, né? É, e foi discordada da tentativa de homicídio. A população agrediu, olha aí. E ele foi levado pro hospital com a Nossa Senhora Auxiliadora, né? É, esse aqui é o problema, né? Esse aqui é o problema. A população já não tá tolerando certas coisas, né? A gente não concorda com isso, né? Porque tem a polícia, tem toda uma... Aí teria... Provavelmente a gente bateu a cabeça, né? Olha a pancada. O sargento Leonardo Souza, ele atendeu essa ocorrência aí. Deixa ele contar detalhes pra gente aí, Dess. Durante o dia todo, né, a polícia militar continuou o rastreamento desse fato aí, do autor desse homicídio tentado. Já na parte da tarde, o COPOM, né, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, recebeu informações anônimas relatando que o mesmo estaria onde é conhecido como Morro da Antena. Inclusive, relataram que ele teria até sido agredido aí por alguns populares. Iniciamos o deslocamento pelo local, juntamente com o bombeiro, sendo no local realmente confirmado ser ele, né? Sendo de pronto socorrido pelo corpo de bombeiro, que deslocou até o hospital nosso auxiliador, onde foi medicado. Além disso, no local não presenciamos aí agressões de terceiro, né, mas, entretanto, ele está realmente com algumas escoriações pelo corpo. A nós, ele alegou que perdeu o controle do veículo, que não teve dólar aí no atropelamento, mas diverge das imagens que foram mostradas. Assim, ele ser liberado pelos médicos, vai ser encaminhado para a delegacia de plantão, onde será encaminhado a delegacia de plantão, que tomará aí as medidas subsequentes do fato. É, explicou a polícia, né, atende a ocorrência e coloca no papel, né, o que presenciou, o que as testemunhas disseram, agora isso vai seguir lá na justiça, né? A gente tem a nota aqui sobre o estado de saúde da vítima, né? Foi divulgado a reportagem do parceiro da TV Leste, Diário de Caratinga, né? A gente até agradece aqui mais uma vez o Diário de Caratinga por essa parceria com a gente, com o jornalista aqui da TV Leste, em nome do Albuquerque Júnior, a gente agradece vocês aí. A mulher foi transferida para um hospital fora da cidade, que não terá o nome divulgado, né, para a segurança dela, naturalmente, né? Vai dizer, ela está no hospital tal. Se ficar comprovado que a intenção ali tinha o dolo realmente, e ele queria matar a mulher, vai lá no hospital, vai bagunçar a vida da mulher, né? Tá certo. A nota prossegue, né? Ela vai precisar passar por uma cirurgia de risco, devido à gravidade da lesão. Teve fraturas múltiplas, olha, na coluna cervical, nas vértebras, perto do pescoço. Quase que a pessoa fica deficiente, né? Ela faz uso de medicações fortíssimas para ajudar a controlar as dores, né? Além dos traumas físicos e psicológicos, o procedimento cirúrgico pode comprometer os movimentos das pernas. Tá vendo? Ah, é muito triste, né? É muita maldade, muita maldade.